Rapaz, aqui em todo canto tem rei da coxinha, viu? Só engravatar são duas, uma no sentido Caruaru, outra no sentido Recife Aí, engravatar de novo, não engravatar são três, né? Aí você sai da... no sentido Caruaru, você sai da primeira, alguns quilômetros à frente tem outras Essa outra fica na zona urbana de engravatar, a primeira é zona rural E aí na Paraíba também tem, aqui, aqui que eu tô entre São Caetano e Cachoeirinha também tem Fica em Recife também tem umas franquias lá, né? São dez e vinte e oito, será que o pessoal já tá procurando comida de novo? É... use o capacete, viu, pessoal? Esqueci até o que eu tava falando Ah, sim, é... o nome do grupo é Motoqueiros Viajantes Aí... já cogitou-se de mudar o nome para Comilantes Viajantes O pessoal gosta de comer, viu? Também Ó, Zé Miúdo Estamos em Cachoeirinha Agora aqui entra Aqui não tá tão frio não, viu? Vou abrir aqui o casaco Tchau, a senhorinha vai passar Quando chegou aqui em Cachoeirinha eu nem sabia Não conhecia, não vi nenhum portal, nada Aí, essa hora, são dez e meia Tá frio não Tô com o casaco, o X11, com a parte impermeável, né? As lombadas aqui são transversais Abriu o casaco aqui Abra aí Aí começou a fazer calor Jurando que ia chegar aqui e ia... ia tá nevando Acho legal que toda a cidade, a maioria das cidades do interior As ruas são assim, duplicadas, né? Antigamente era calçamento de paralelepípedo E agora colocaram asfalto E essas árvores bem trabalhadas, né? Aqui eles cortam ela bem redondinha É massa Hoje é domingo, né? Aí a cidade tá bem tranquila Do Rio da Coxinha pra cá Sem gravatar Até aqui Foram Uma hora e meia É, Bebel, com a sua experiência aqui Maravilhoso Foi um prazer estar aqui em cachoeirinha Eu tenho uma denúncia a fazer A bolacha de Bebel saiu de graça Que é isso, rapaz? Nunca fui na minha vida Isso é coisa de meu amigo aqui Ladrãozíssimo Não, mas tá gostoso, tá gostoso Aniversário da minha amiga hoje aqui Parabéns, senhora Rafaela E acompanhe... Como é? Como é? XNT XNT Pronto, mudou o nome do canal aí XNT 300 XRM Olha a BM É a G650 É nóis GF Ó, tem uma XRM ali também Isso é 2012, né? Show da bola Quem tem uma igual é Emerson Ela é de Vitória A gente tá morando lá em Valinhos Paraná A gente tá morando lá em Valinhos 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma